E aí pessoal, beleza? Bom, tô aqui com um unboxing de uma coisa que eu não faço ideia do que que seja, mas vamos lá, abriu. Pronto, tá. Bom, é isso pessoal, já convido todos a se inscrever no canal, atirar o sininho das notificações e é isso aí, vamos lá. Pô, legal. Bacana, bacana, olha só. Chegou aqui o livro do Tiago Fonseca, o Cresça, Apareça e Enriqueça, que eu não sabia que eu ia ganhar, sinceramente, porque eu tinha comprado a versão PDF, mas bacana é que veio a versão impressa também. Aqui dentro da Map, Mentes de alta performance. Ó, já que você cresça, apareça e enriqueça, assim, ó, se não deseja, se não deseja essas três coisas, se afaste desse livro. Olha, como dá pra ver, é um livro, não é gibita, então, não tem figurinha, beleza? Bacana. Muito legal, vou devorar esse livro aqui. E quando eu acabar de ler, vai ter análise lá no meu Instagram, inclusive, o link vai ter embaixo na descrição, me segue lá também. Valeu. O vídeo foi curto mesmo, porque é só o item pra mostrar. Aqui está, unboxing aqui. E... Valeu, pessoal.